Transformers, o retorno. Após o sucesso de bilheteria em três edições do filme, chega aos cinemas o Transformers 4, a era da extinção. A história se passa num momento em que a humanidade tenta se recuperar da grande destruição provocada pela última invasão dos Transformers. Desta vez, Mark Wahlberg substitui Shia LaBeouf como protagonista da história. Ele vive um fazendeiro que descobre na garagem de casa um Transformer, espécie de robô alienígena. Ele tenta escondê-lo das autoridades que querem eliminá-lo. Enquanto isso, um grupo de cientistas faz pesquisas para criar seus próprios robôs, mas acaba ultrapassando as barreiras da tecnologia e colocam a Terra em perigo. Os Transformers são uma verdadeira máquina de fazer dinheiro. Os três longa-metragens anteriores geraram 2 bilhões e 700 milhões de dólares em vendas de ingressos por todo o mundo. Desta vez, não deve ser diferente. Mesmo com as críticas desfavoráveis nos Estados Unidos, neste fim de semana o filme estreou com arrecadação de 100 milhões de dólares. No Brasil, a estreia está marcada para o dia 17 de julho. No Brasil, a estreia está marcada para o dia 17 de julho.